Entendemos que dá resposta a uma falha, uma lacuna e uma insuficiência do nosso serviço público de arte e cultura, dos mecanismos de preservação do património, do serviço de preservação do património e de valorização cultural, que é da inexistência de um instrumento público para a salvaguarda do património imaterial constituído pelos sons, pela sonoridade, a música, as várias expressões musicais, os instrumentos, a produção musical, artística, cultural, folclórica, que se produz por todo o país e da qual existe profunda ignorância, porque ela não está nem compilada, nem tratada, a não ser por privados ou colecionistas que se dedicam a esse estudo, o realizam e o organizam por motivos próprios, ainda que essa disponibilidade não seja assegurada ao público em geral. E, portanto, há semelhança, infelizmente, do que já se vai passando com outras dimensões do património cultural português, que está votada ao abandono por força da política de direita e da submissão ao pacto de agressão que foi assinado entre o PS, PSD e CDS e as instituições estrangeiras, o FMI, o Banco Central Europeu e a União Europeia. Há aqui uma dimensão da nossa cultura que sofre ainda mais essa política por inexistência total de resposta. Não existe um arquivo que possa compilar, arquivar e inventariar essas dimensões do nosso património cultural. a que se acresce também a total insuficiência e inexistência de arquivo, quer seja radiofónico, fonográfico, enfim, que se destine a ser também um depósito, funcionar como uma espécie de um depósito legal, ou como um depósito legal propriamente dito, para a produção artística musical que é atualmente produzida em Portugal. Aliás, em Portugal é natural e em outros países que uma obra, cada vez que seja editada, uma obra editada dê origem a um depósito legal, não existe em Portugal um depósito que abranja a produção musical, ou seja, não temos hoje um depósito onde as bandas portuguesas, os artistas portugueses também possam colocar à disposição do Estado para as utilizações a que o Estado deve no âmbito da preservação do património, as suas produções. É por isso que o PCP apresenta este projeto de lei, para que seja dada a resposta a essa lacuna e a essa insuficiência. Lamentamos, todavia, que o PSD se esteja já a preparar, e certamente com o apoio do CDS, para rejeitar esta proposta, a pretexto de uma recomendação ao Governo para as calendas, para que o Governo estude a possibilidade de um dia vir a preservar esse património que, no entanto, se perde a cada dia que passa, porque ninguém o inventaria, ninguém o arquiva e ninguém o disponibiliza ao público, a não ser os colecionistas privados para fins próprios e que, porventura, podem disponibilizar parte dele. O Estado não está a cumprir esse papel e, infelizmente, verificamos que o PSD e o CDS se estão a preparar para continuar a não cumprir. Enquanto falamos e enquanto o PSD e o CDS tentam fingir que o Governo vai resolver este problema, a música e o som português do passado e mesmo algum do presente está a perder-se no ar para sempre, porque não fica registro, porque não fica inventário. Srs. Deputados, aproveito só para dizer que se fosse verdade que estão disponíveis PS, PSD e CDS para fazer um arquivo, apesar de não estarem de acordo com a forma que o PCP aqui atribui, que é a de Instituto Público, mas integrado num outro, por exemplo, no Museu da Música, era apenas alterar três palavras neste projeto de lei. Era um trabalho de especialidade muito denso, Srs. Deputados. Se fosse essa a intenção, ficava claro que poderíamos baixar este processo à especialidade para tratar. Srs. Deputada do Partido Socialista, estranhamos a sua posição e a posição da sua bancada na medida em que o programa eleitoral do Partido Socialista contou, pelo menos nas duas últimas vezes que se candidatou a eleições, com a criação deste arquivo sonoro. Critica agora que o PCP o faça com um projeto de lei de oito artigos, recomendando que a regulamentação seja feita pelo Governo. E critica isto, ao mesmo tempo que apresentou um projeto de resolução, que não foi discutido hoje porque foi apresentado em cima da hora, ontem, com duas recomendações ao Governo para que o Governo faça. Srs. Deputada, é preciso também não ter a noção de que um projeto de lei com oito artigos vale como lei da República e uma recomendação ao Governo, vale exatamente o mesmo que a direita aqui nos apresentou. Srs. Deputados, termino como chamando a atenção para as palavras do Sr. Deputado do CDS, que intervém neste debate. Podemos todos ficar descansados que o Ministério da Cultura vai resolver este problema. Pena é que em Portugal não haja Ministério da Cultura.